As vezes são espuma, aquela retórica político-mediática, que o Brasil queres, e que não afeta essa essencial fraternidade que existe entre os povos, entre as pessoas. Isso é algo que nós, no mundo, a todo momento, verificamos. Daí, de resto, a relação que o mundo tem sido com figuras e entidades anguleiras, e esse respeito tem também que se orientar a presença da Liga Africana e a mutuação da Liga Africana. A entidade tem participado regularmente nas nossas iniciativas.